Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de como a gente vai fazer para rodar o Assassin's Creed Orange no PC fraco. É rapaziada, esse é um dos mais pesados, era o único que faltava para trazer aqui para o canal, se eu não me engano eu já trouxe todos os Assassin's Creed aqui, se você não viu ainda, veja aí no canal, tem todos os Assassin's Creed, tá? Então vamos tentar rodar esse jogo, não sei se vai rodar ou não, mas é isso aí, sem muita enrolação, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa o seu like e bora para o vídeo! Bom rapaziada, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos aqui em configurações de exibição, procedimento padrão para quem assiste os vídeos, coloca aqui em 720, deixa aqui em 720, agora é só fechar. Segunda coisa, pode vir aqui também em configurações de exibição, tá? Porque é mais fácil, tem um atalho aqui, vocês vêm aqui embaixo em configurações de elementos gráficos, tá bom? Agora vamos aqui em procurar, vamos aqui achar o nosso Assassin's Creed Orange, hoje rapaziada só vai ter Assassin's Creed, tá? Vou testar aqui os três, vocês já viram qual que é, é o Syndicate, o Orange e o Valhalla, né? Vamos colocar aqui o Assassin's Creed Orange aqui, nessa parte, vamos aqui em opções, auto desempenho, salvar, beleza? Salvou, fechou, tudo certo, agora vamos aqui no nosso querido Riva Turner e vamos jogar aqui 12 FPS. Ah, mas vai rodar 12 FPS, rapaziada, vocês vão ver na hora que entrar no jogo, tá? Vocês vão ver na hora que entrar no jogo, o jogo de Play 2 que eu vou rodar, tá? Porque é um jogo extremamente pesado, ele é mais mal otimizado do que o Odyssey que eu rodei aqui, ele é mais mal otimizado do que o Assassin's Creed Unity, tá? É um dos únicos que praticamente eu nunca consegui abrir ele, tá? Sem ser com 8 GB de RAM, é claro, né? Eu já tentei essa loucura aqui com 4 GB de RAM, rapaziada, já tentei, eu já tentei. Não tentem, tá? Pelo amor de Deus, não tentem com 4 GB de RAM, porque no meu deu tela laranja a vez que eu tentei, tá? Ou seja, tela laranja, eu tô PC dizendo assim, pelo amor de Deus, não faça isso, senão eu vou explodir, tá? Então não tentem, tá? Não tentem, beleza? Agora sim, já vamos direto aí pro jogo, vou mostrar pra vocês algumas configurações antes da gente entrar na gameplay, bora! Bom, rapaziada, eu queria falar pra vocês aqui, eu não tava conseguindo abrir o jogo de primeira, tá? Ele não estava abrindo, aí o que eu fiz? Abri dois ao mesmo tempo, tá? Então vocês façam isso se aconteceram de vocês, tá? Então abram duas vezes ao mesmo tempo, tá? Apertou, não abriu? Não finaliza na tarefa, porque senão ele não vai abrir mesmo, aí você tenta abrir de novo, foi assim que eu consegui. Senão esse vídeo não existiria, tá? Porque eu ia desistir. Porque o Assassin's Creed Odyssey aconteceu a mesma coisa. Como vocês podem ver... Como vocês podem ver, eu tô rodando aqui 720, e já está 10 FPS no menu. Eu falei pra vocês que o jogo era pesado, né? Já tá 10 FPS no menu, rapaziada, no menu. Só pra vocês terem um pouquinho de noção. Eu tô esperando o carregamento aqui. Vamos ver, se ele for demorar muito, eu já corto. Mas eu acredito que isso aqui não vai passar de 10 ou 15 FPS explodindo. É um jogo extremamente pesado, tá? Extremamente pesado. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui no menu, como vocês podem ver, tá travando horrores, mas eu acho que o gráfico tá aumentado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Não tá, não. Aí... Não, tá sim, tá sim. Tá sim, a resolução aqui está em 1080p. É impossível a gente rodar isso aqui em 1080p. Vamos colocar aqui em 720p. Vamos dar um aplicar. Beleza. Aí a nossa realidade. Bom, até que no menu não está travando tanto, tá, rapaziada? Ó, outra coisa que vocês podem ver aqui de lado, já tá aqui a placa de vídeo, né? Meu pai amado, pra vocês rodarem esse jogo, com tudo no máximo, vocês precisam de 4 GB de RAM na sua placa de vídeo, tá? É isso mesmo. 4 GB de RAM. A gente tem 128 MB, rapaziada. É absurdo, rapaziada. É absurdo. O jogo é muito pesado, cara. A gente tem 128 MB, cara. Ó, vamos aqui. Primeira coisa, ó. Campo de visão. Isso aqui é muito importante, ó. Joga lá no mínimo que der. 85, é o mínimo. O V-Sync, vamos deixar ele ligado, tá? A taxa de atualização aqui deixa 60 Hz. Modificador de resolução, tá 100%. Minha nossa senhora. Vamos colocar aqui nos 50%. Tá ótimo, 50%. Ah, mas o jogo vai ficar feio. Ah, aqui a gente está por performance. Limite de FPS, a gente já limitou ali no próprio Riva Turner, né? Por isso que eu indico sempre esse programa pra vocês. Ele já limitou aqui. O FPS já fez todo o trabalho que deveria ter feito. Isso aqui é só exibições, beleza? Vamos em gráfico. É uma palhaçada, né? É uma brincadeira de mau gosto que tá tudo no alto, né? Vamos deixar no muito baixo, tá? Muito baixo. Vai virar jogo de Play 2. Vai virar jogo de Play 2. O que fazer pra abrir o jogo? E ele acabou de crachar. Essa é a vida de quem testa jogo. Então vamos colocar aqui 20, só pra não crachar no menu. Beleza? Ou acho que ele reiniciou, porque a gente mudou o gráfico, né? Vamos ver. A dica que eu tava dando pra vocês é o seguinte, ó. Eu vou tentar abrir ele normal, ó. Aí a gente vem aqui no gerenciador de tarefas. Ó, ele vai aparecer aqui, ó. Quer ver? Tá vendo, ó? Ele vai subindo aos poucos. Ó, ele não vai subir mais que isso, ó. Ele vai voltar. Subiu. Ó, viu? Ele voltou pra trás. Então o que vocês fazem? Vem aqui e vai de novo, ó. Por quê? O que vai acontecer agora, ó? Podem ver, ó. A segunda que eu vou iniciar, ela já vai de uma vez agora, ó. Quer ver, ó? Vai de uma vez. Um vai abrir, o outro não. Beleza. E nenhum dos dois vai abrir agora? Não, é brincadeira esse daqui. Vamos fechar o primeiro. Vamos ver se vai. Ó, como vocês podem ver, vai subindo. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Já tô tentando abrir o jogo aqui. Ele não está abrindo de novo, tá? Dependendo do jeito que for, já vai pra playlist. Não perca seu tempo aqui. Já tô ficando bravo. Já tô ficando bravo. Já tô ficando bravo. Mas vocês sabem que aqui no canal a gente é sincero. E, cara, ó. Você tem que abrir dois jogos ao mesmo tempo, cara. Pra funcionar. Ó lá. Ó lá. Agora não vai. Agora não vai. O jeito que eu abri o jogo. Eu juro pra vocês. O jeito que eu abri o jogo foi assim. Abrindo dois ao mesmo tempo. Será que agora vai? Ó lá. Fechou, cara. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah, é? Não é? Você não vai abrir? Você não vai abrir? Então, peraí então. Vou abrir três de uma vez. Vai. Vai. Agora você vai abrir. Agora vai abrir. Vai abrir. Agora vai abrir. Vai abrir. É mentira. É mentira. Ah, é mentira. Isso aqui é... Tá trolando. Tá me trolando. Tá me trolando. Não é possível. Não é possível. Não. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é sacanagem com o produtor de conteúdo. Isso aqui é... Isso aqui é apalhaçado. Fala, rapaziada. Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez aqui eu vou ter um desafio aqui, né? Eu vou tentar testar o Assassin's Creed Valhalla aqui nas minhas configurações. Por quê? Porque eu já tentei alguma vez e eu não consegui abrir. Mas vocês vão ver aqui em tempo real. Mas é basicamente isso mesmo no vídeo de hoje. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva aí. Já deixa o seu like. E bora para o vídeo. Bom, rapaziada. O jogo já está aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui de primeira, beleza? Vamos tentar. Ó. Configuração de exibição. Beleza? Aqui. Confere aí se o seu time 1280x720. Beleza? Configurações de elementos gráficos. Por quê? Vamos ter que adicionar ele aqui nos elementos gráficos. Vamos aqui em procurar. Que isso? Mentira! Ô, Igor! O jogo abriu! Rapaziada. Vocês viram em tempo real, né? Vocês viram em tempo real. Eu não vou pausar essa gravação, hein? Eu não vou pausar essa gravação. Eu já tinha encerrado a gravação da Assassin's Creed Origins, tá? Já tinha encerrado. O jogo não tinha abrido. Eu tentei de tudo para abrir o jogo. E como vocês puderam ver aí, olha a hora que ele abriu. Ele foi abrir em outra gravação, tá? Bom, vocês já sabem que eu ia gravar Assassin's Creed Valhalla mais à tarde. Então vai essa gravação mesmo agora, filho. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos tentar testar esse jogo aqui. Eu nem abri o Riva Turner, cara. Eu tô com medo de dar o stab aqui, rapaz. Eu tô com medo de dar o stab crachá. Porque demorou muito tempo para ele abrir. Vocês não têm noção de quanto demorou. Demorou quase meia hora para ele abrir, cara. Agora vamos aí, né? Vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Deixa eu só tentar dar um alt-tab aqui para fechar isso aqui. Vamos fechar. Cara, eu já estava na gravação. Ó, vamos abrir o Riva Turner aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir o Riva Turner aqui, cara. Cara, vamos abrir o Riva Turner. Vamos cravar ele a 30 fps, tá? Vamos cravar ele a 30 fps. Eu sei que não vai chegar nem perto. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Tô com medo. Cara, vocês viram isso? Inacreditável, né? Eu já estava gravando outro jogo. Tava gravando outro jogo já, rapaziada. Eu não tava... Eu já tinha abandonado Assassin's Creed Origins, cara. Vamos tentar agora, cara. Agora vamos tentar. Já estamos aqui mesmo? Já estamos aqui mesmo? Vamos tentar. Vamos tentar. Eu já estava gravando Assassin's Creed Valhalla, que vai ser um outro desafio também. Que vai ser logo na sequência desse aqui. Então, você que gosta de Assassin's Creed... Ó, como vocês podem ver... Rapaz, hein? Hã? 25? 26 fps? Jogo rodando bem? Eu vou colocar no título aí que eu rodei o Assassin's Creed Origins aí a 30 fps. Beleza? Vamos fechar nessa daí? Vocês combinam comigo? Vocês aí do canal, vocês combinam comigo aí que eu posso colocar esse título? Mentindo eu não tô. Porque ali, ó. 29, 30. Ali, ó. Ó. Mentindo eu não tô. Agora o loading dele vai demorar, hein? Rapaziada, eu já estava em outra gravação, cara. Foi... Isso foi... Eu já tinha finalizado a tarefa. Pra vocês terem noção. Eu abri o jogo e já tinha finalizado a tarefa. Ele abriu sozinho, rapaziada. Eu não abri o jogo, tá? Eu não abri. Eu já tinha finalizado a tarefa. Eu já tinha feito um encerramento do meu vídeo, tá? Sobre Assassin's Creed Origins. E tá aí, cara. Vai ser assim mesmo. Beleza, vamos aí. Agora vamos ver a realidade, né? 9 FPS. 10 FPS. É, rapaziada. Vai rodar, né? 9 a 10 FPS. Pelo menos a gente conseguiu testar, né? Não virou um jogo de playlist e não perca seu tempo. Já ia virar, tá? Já ia virar. Porque eu não consegui colocar nenhum gameplay. Então eu não perca seu tempo. Por quê, rapaziada? Eu sempre coloco não perca seu tempo porque esses jogos são muito grandes, tá? Esse jogo aqui, ele é 42 GB. Tá bom? Cara, muito travado, né, cara? Lembra muito o Odyssey? Muito travado. Muito travado demais. É, cara. Infelizmente aí, muito travado. Deu pra ver aí que não vai rodar muito bem mesmo. Pelo menos ele tá dublado aí, né? Se você tiver uma configuração um pouquinho melhor que a minha, você pode jogar. Aconselho bastante. Esse jogo aqui é um jogo que mudou, né? A franquia Assassin's Creed, né? Porque ele veio do Syndicate pra esse daqui, né? Depois foi o Odds. Bem legal, cara. Bem legal. Shift. Ah, aqui é pra quebrar a barreira. Ah, rapaziada. Como vocês podem ver, tá rodando bem, cara. Não tá rodando mal, não. Shift. Ah, aqui a gente vai quebrar. Beleza? Ó, como vocês podem ver, o jogo não tá rodando mal, não, cara. Tá rodando muito bem, até. Não está rodando tão mal, assim. 15 FPS pra um Assassin's Creed desse padrão. Vocês viram o trampo que eu tive, cara. Vocês viram o trampo que eu tive. Então esse trampo já merece o seu like, hein? Já merece o seu like. Porque, assim, eu já tinha desistido do jogo. Já estava na gravação do Valhalla, tá? Que eu não vou cortar. Porque vai ficar bem mais legal, assim, Essa gravação sendo a do Horst. E não a do Valhalla. Depois eu vou fazer uma outra introdução pro Valhalla também, tá? Vai ser quase a mesma coisa. Valvamos aqui. Carregar? Ué, o cara não matou ele? Carregar pra quê? Calvando. Não tem saída. Não consegue subir aqui? Ó, como vocês podem ver, parece um jogo de Play 2, né? Misturado com o jogo de Play 1. Ah, beleza. Eu vou ser breve, né, rapaziada? Como vocês podem ver, o jogo até roda bem, cara. Eu fiquei até impressionado porque ele tá rodando um pouquinho melhor. Melhor, obviamente, nós estamos aqui com a textura, né? A textura tá no 50, né, rapaziada? Não tá na textura 100%. Quer ver? Eu vou botar na textura 100%. Eu tô achando que... Melhor não. Melhor não, melhor não. Ele já crashou aquela vez. Deu o que fazer. Vamos tentar passar aqui? Beleza. Passou. Ó. Segurar aqui uma tocha. Ó, como vocês podem ver, rapaziada, 10 FPS, 11. No máximo. Não vou me alongar muito aqui, tá? Não vou me alongar muito aqui, que esse... Esse vídeo já tá gigante. Tá? Já tá gigante. Eita, apertei o botão errado. É alt que salta? Como assim? Vai saltar no alt? Vocês viram? É no alt? Nossa, bizarro. É, agora já deu uma... Nossa senhora. 5 FPS. É, rapaziada. É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo vai ficar gigantesco já, né? Espera aí que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente, tá? Foi um vídeo bem diferente aí. Inusitado. Tá bem inusitado. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Vocês viram que aconteceu em tempo real? Não vou cortar aquelas partes ali. E... É, e assim... Rapaziada, eu não esperava conseguir fazer o jogo rodar. Já tinha até desistido. Já tava até na gravação do Valhalla. Mas é basicamente isso mesmo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça. Já deixa aí o seu like aí pra fortalecer aqui no trabalho do canal. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante, tá? Já chegou até aqui. Faz aí o combo, rapaziada. O combo. O combo do like e o combo da inscrição. Vocês não vão se arrepender. Aqui é só conteúdo de qualidade. Só conteúdo top pra vocês aí. Com vários jogos diferentes. Vários testes diferentes. Vários gameplays diferentes também. É basicamente isso mesmo. Ative o sininho. E é isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau.